Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de abril de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que o irmão Joshua deixou aí nos relatos. E desde já, irmão, eu agradeço muito porque foi um sonho que gerou mais esperança. E eu creio que vai gerar esperança também no coração de quem conseguir chegar até esse vídeo. Então, queridos, vamos ao sonho. A paz do Senhor, irmã Gisele. Ontem, minha esposa me contou que teve um sonho no sábado, 17 de abril de 2021. Ela foi deitar à tarde, pois estava sentindo-se cansada. Ao pegar no sono, ela sonhou que estava em um local longe de casa, onde alguns parentes haviam alugado uma casa. E que também ela estava grávida. Ao chegar na casa, que ela foi ver eles, os parentes, eles estavam todos dormindo em sono profundo. Então, ela decidiu sair dali e ir embora, pois não queria ficar onde só havia gente dormindo. E o tempo todo, ela tentava falar comigo pelo telefone. Então, alguém dizia que eu estava em uma missão, que ela não podia saber para preservar ela mesma, porque eu sou militar. Ao caminhar pelas ruas daquele lugar, ela via que vinha um rio de lama com muita força, levando tudo pela frente. Então, ela pensava, eu tenho que subir. E muitas pessoas entravam em desespero por causa daquela destruição que se aproximava. E ela só pensava, eu tenho que subir. Mas não ficava desesperada, pois aquela lama não a atingia. Então, ela falava, alguém me ajude a subir, porque eu estou grávida. E aí, eu aparecia, e pegava minha esposa pela mão, e a colocava em um lugar alto. Eu também no sonho estava tranquilo, diferente das outras pessoas, que estavam em desespero, pois foram pegas de surpresa. Então, eu perguntava a ela, você fez como eu mandei? Você ficou em jejum e oração e na intercessão? Ao que ela respondia que sim, e continuava segurando na minha mão, naquele lugar alto. E eu dizia, calma, que o resgate está chegando. Então, ela acordou. Entendo que Deus tem me colocado como um ajudador da minha esposa. para se manter firme, nesses últimos dias. Um ajudando ao outro, até a volta do nosso Senhor. Maranata. Então, queridos, no sonho da esposa do irmão Joshua, ela estava grávida. E nós sabemos que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja, e com a nossa redenção. No sonho, ela estava numa casa, em que os familiares haviam alugado, e todos eles estavam dormindo, ela acabava saindo dali, porque está do lado de quem está dormindo, não é agradável. E isso tem a ver com as pessoas que estão completamente desligadas daquilo que está acontecendo. E quando a gente ainda fala, eu acho que a gente não está muito bem das ideias. Ela saía dessa casa, encontrava esse mar de lama, muita gente desesperada, até que o irmão Joshua chega e presta esse socorro. Mas o ponto alto vem a seguir, quando ele diz assim, calma, que o resgate está chegando. Calma, que o resgate está chegando. Eles já estavam no lugar alto, mas estavam aguardando um socorro e um resgate. Esse sonho pode ter uma mensagem específica para esse casal, mas tem uma mensagem para nós também. Calma, que o resgate está chegando. Deus tem nos falado incessantemente, de várias formas, que ele virá nos buscar. Calma, que o resgate está chegando. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu e precisamos acreditar que ele irá cumprir com a sua palavra. Maranata, o espírito e a noiva dizem VEM! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.